Bem-vindo ao canal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Declaração Anual de Isento, a DAE. A DAE deixou de existir da forma normal como ela era em 2008 e hoje em dia ela tem uma outra maneira de fazer. Então, vou explicar para vocês direitinho, vamos aqui no nosso PowerPoint que eu vou apresentar para vocês como é que funciona. Eu sou Roberto Campos, se você é novo no canal, aproveite para se inscrever, clique no sininho para receber o nosso conteúdo. Nosso canal aqui é sobre Imposto de Renda à Pessoa Física e até o final de abril você vai saber tudo o que você precisa saber para declarar o seu Imposto de Renda aqui comigo. Vamos lá para o nosso PowerPoint. A DAE, a Declaração Anual de Isento, ela era uma declaração da Receita Federal que foi instituída para manter o cadastro de CPF atualizado. Ela foi extinta em 2008 quando saiu essa Instrução Normativa 864. Ela deixou de existir, ela foi cancelada, não existe mais, não tem como fazer. Mas eu preciso declarar que eu sou isento, como eu faço? Então, a isenção agora é comprovada diante de uma declaração escrita e assinada por você mesmo. Você, que é o próprio interessado, faz isso. Está previsto na lei que foi criada lá em 1983 pelo Figueiredo. Então, a Receita Federal, inclusive no próprio formulário que eles fornecem para você declarar que você é isento de Imposto de Renda, tem essa frase aí, ó. Esclarecemos que a Receita Federal do Brasil não emite declaração de que o cidadão está isento de apresentar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, pois a Instrução Normativa 1548 de 2015, que regula esse item, a partir do ano de 2008, deixou de existir a declaração de anual de isento. Além disso, a Lei 7.115 de 83, que foi criada pelo João Figueiredo, assegura que a isenção pode ser comprovada mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado, ou seja, por você mesmo. Com isso, basta você entender que você mesmo tem que fazer a sua declaração. Agora, cuidado, porque a declaração que está preparada para isso, ou seja, que foi feita, ela consta num campo lá que a responsabilidade dessa declaração é sua. Se você está dentro de uma das condições de obrigatoriedade e não declara, diz que é isento, você está cometendo uma ilegalidade e você pode ter problemas civis, criminais, dentro da legislação. Eu destaquei essas duas frases aí nesse slide para ficar claro para vocês que isso pode sim acontecer. A declaração, o modelo é esse aqui. Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, se você gostou disso, se você está usando, se você está querendo conteúdo desta forma, como eu estou fazendo, você pode, por favor, deixar o seu like e comentar aí no canal o que você gostou, o que você não gostou, para a gente melhorar esses vídeos e vocês terem um conteúdo de excelente qualidade para aproveitar. Se quiser se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz que você apoie o nosso trabalho. E, para terminar, eu deixei aqui os dispositivos que são aplicáveis, esses que eu acabei de falar, a instrução normativa e a lei, eu vou deixar aqui na descrição também. E também vou deixar na descrição os meus contatos, o meu telefone para o WhatsApp. Quem quiser usar o WhatsApp, por favor, faça por escrito, porque via voz, às vezes, eu estou ocupado, não consigo atender, é melhor por escrito. Nós temos um grupo no Telegram para investidores, você pode clicar aí e participar desse grupo lá. Esse é o meu e-mail para consultas e eu tenho um Instagram, quem quiser me seguir, está aí. Seja bem-vindo ao canal se você começou agora e até o próximo vídeo. Seja bem-vindo ao canal.